Hora certa, 12h34, roda a vinheta do... Agora premiado, saiu. Alô, você de casa? Alô? Doces e tortas! Doces e tortas! Doces e tortas! Olha só, de onde vocês falam? Não dá tempo de falar, não. Continua na linha aí pra falar com a produção, pra saber as coordenadas todas, pra você vir pegar os prêmios, tá ok? É o seguinte, agora, com você, Márcia. Puxa vida, não dá nem tempo de conversar com a pessoa, né? Olha, eu tô aqui com o Gustavo Libori, a tia Talcó, uuuh, foi pra onde, tia? Mana, ouve-me tá aqui lá pro Terminal 3, galera. Não já foi lá no Terminal 3? Eu já fui mesmo. Já? Já pegou um busão 014? Já deu aquela volta imensa no mundo. Não, mas tudo deu, né? Roda aí. Já tá com a aula no Terminal 3, mano. Uma visão ampla e privilegiada. Olha, cata. Aí cês vão dizer assim, ai, parece aeroporto de Dubai. Não, não é aeroporto de Dubai, mas é tão movimentado quanto, mano. E onde ti só cabe 36, tem 126 na maior. Fazer uma corra que eu sempre quis. É, quando eu chego de lá pra cá, eu olho todo esse alambrado, mano, aqui em cima. Eu olho todo esse segundo andar e dá vontade de fazer o quê, mano? De sambar. Não. Vamos curar, que é bom curar lá. Tem que sambar aqui no Terminal 3, porque a gente se brele, a cara. Terminal 3 da Cidade Nova, mano. Um dos maiores terminais da aldeia, gata. Por aqui passam mais ou menos uns 43, umas 43 linhas de ônibus, mano. Aqui também passam umas 40 mil mucuras por dia, tá? Tá bom esse terminal, mano. É o maior, na verdade, né? A gente vai fazer o check-in, tá, mano? Assim, não é aeroporto de Dubai, né? Não é um aeroporto de Dubai, mas é o que a gente tem, tem que dar graças a Deus. E quanto é que é passagem? Três reais. Faz a passagem, tá? Pra quem não sabe, é só três reais, tá, gente? Assim, né? Não é muito baratinho, mas a gente vai entrar. Posso adentrar? Ah, nessa graça daqui, ó. Tá fazendo check-in, já deixei as malas ali e tal, já rodei. Vem cá, xixinha. Bom dia! Vou fazer a tabuada aí pra passagem, olha lá. Olha o salto da bonita. Só pra dar uma caminhadinha básica no Terminal 3, né, mano? Vem cá. Um dos terminais que mais grelham, mano, é de rente, cata. Isso aqui é às cinco da tarde, mano, aparece latinha de sardinha. Encontrei uma mocura aqui na página, na página de JTalqual, no Facebook. Adoro. Tu gosta de virar de ti? Adoro. Tu viu da onde agora? Agora eu tô vindo do dentista. Dentista, filha. Fosse fazer o quê, mano? Tirar a panela? Não, mano. Isso, olha, mentira. Vem cá, tu vai fazer. A panela não reconstruir que quebrou comendo tucumã. Mentira, sério. Mentira? Tu come muito tucumã, mano? Eu gosto um pouco. E tu moras aonde? Eu tô morando na Cidade Nova. É. Mesmo pela área, né? E qual teu nome, desculpa, eu não perguntei disso. É Soleilton. So... É, mas... Dá só o meu nome, é Soleilton. Soleilton. É bonito o nome. Diferente. Bem diferente. E aí, tu vai pegar qual ônibus agora pra ir pra tua carro? Mulher, tem tudo quanto é ônibus. 140, 352, um monte. Ah, tem vários pra ti, pra carro. Tá bem, então, né? Fina. Patrícia. Fechou as malas? Já. Fecha aqui? Já. Vai pro teu portão, moleque. Tu do ônibus vai-te embora. Hai, jaba. Tá um pouquinho lotado demais Este ônibus Olá, bom dia. Bom dia, gente. Do Benx. Eu queria... Sabe onde é que vende merenda de um real, mana, por aqui? Né? Poxa. Moço, sabe onde é que vende merenda de um real por aqui? Merenda de um real, não. Acho que não tem, não. E essa merendinha é de quê? Quanto? Essa daqui é 2,50. Ah, é Miguel de Mungo Zartes, né? 1,50? 2,50. Mas dá pra encher o buço? Não, mas dá pra merendar, mas... Dá pra encher o bicho. Dá pra encher o bicho, né? Dá pra enganar-se. Ai, que bom. Tá bom. Boa merenda pra tu, tá pai? Menino, por que que tá merenda aí, hein? Tudo bem, hein? Quanto é o teu nome? Nazildo. Ó? Nazildo. Nazildo, arrasou. E, Nazildo, vem cá. Ah, o que que tu vende isso aqui de merenda? É a vitaminada. Vitaminada de quê? Guaraná. Guaraná, é? O que que tu põe na vitaminada? Vem cá, bora mostrar aqui o trabalho do... Como é que é? Nazildo? É. Nazildo, Nazildo. Ah, o que que tu bota isso aí? Amendoim, soja, leite, abacate. No caso de currar, dá pra Mucura enganar o bucho, pegar o 0k12 e dar uma volta de três horas? Dá mesmo. Oh, olha lá, hein? Olha lá, X. Tu vem de onde, Mucura? Mano, eu tô vindo de casa, vou levar minha mãe no médico. É? Eu deixei ela bem ali, só pra mim. Olha, menina, tua mãe tá doente, ela revê a diabada de Jesus e deixa tua mãe doente lá sozinha, mana. Só vai tirar um raio-x do joelho. Ela quebrou o joelho? Não, não, não. Oxi. Tem a osteoporose mesmo. Ah, é? Ah, quer dizer, da idade, né, filha? É, a idade. Certo, né? E tu moras aonde? No Cidade Nova Oswaldo Frota. Aqui é a cidade. Oswaldo Frota, né? Aham. E tu pegou qual ônibus? 418. 418? Pode emanar as todinhas. 418? Sim. Olha a sua. E tu vai pegar qual agora? 036. 036? Um tropical. Muito bem, boa a viagem, já fecha aqui? Oi? Já despachou as suas malas? Já, já. Já fecha aqui? Já sim. Muito bem, né? Para as malas não serem extraviadas para o Terminal 1. Ha, ha! O que é o nome? Ani. Ani, o que que tu vendes aqui, Ani? Tudo de porra. Isso, né? Tá na minha cara e a Jabba finge que não vestes. Eu sou cega mesmo, né? Ela vende bombom, ela vende militos, que eu adoro militos, viu? Vende aquele chicletinho que é clássico, mana. Canta! Olha, agora, cata uma coisa antiga, mana, que eu nunca mais comiste na minha vida. Cata, mana. Quem nunca grudou a boca com isso aqui, né, filha? Isso vira uma dentadura, Jabba, que você não faz ideia. Quem comeu isso aqui sabe, mana, né? Temos policiais, militares, para fazer a segurança do Terminal X. Ainda bem, porque hoje não está fácil. Estamos na Cidade Nova e aqui não é fácil a segurança, querida. Viado, não aguento mais isso, não, mana. Já estou a uma hora andando nesse salto, viado. Eu não aguento mais. Eu acho que a vida é feita de corras. As corras são corras corradas. E se as corras não corrarem, nada corrará. Porque nós somos esbélgica, patagônica e maléficas. Não é uma estação de metrô de Nova York, né? Ah, mas assim, é o que a gente tem. Ele tem que dar graças a Deus, porque se não estivesse... E aí, esse hotel corra e se embora com os caramba. Vou pegar o 014, vou jogar uma parada. Tá boa que eu vou pegar o 014. Não vou mesmo, porque eu vou falar que o 014 passa em Paris. Ele passa em Tóquio. Ainda dá um mergulho no Oceano Atlântico, mano. Então é melhor eu pegar meu carro que está ali fora. Eu já vou indo. Doze horas e quarenta e dois minutos. E a gente já volta para decidir, minha gente. Quem é que a auxiliadora Castro vai querer? E o Gustavo, que está aqui com a gente, vai perguntar. Quem é, mana? Tu já decidiste. Então vamos perguntar agora. Quem é, X? Pode falar, X. É, Giovanni? Escolheu o Giovanni! Escolheu o Giovanni! Mas o Cleberson que assiste o programa todos os dias, né, Giovanni? Como é, Giovanni? Senti esse momento. Está emocionado? Parabéns! Tranquilo. Está tranquilo? Tranquilo, estou feliz porque estou no seu programa hoje. Ele e o Cleberson também, né, Cleberson? O Cleberson já vai ficar aqui, né, Cleberson? Vai comigo para casa? Agora vai com o Cleberson, vai com a tua copa para casa. Não vai não, me pera, deixa o menino, garota. Sempre assiste o programa, né, Cleberson? Todos os dias, eu sou muito fã de você e meu maior sonho é conhecer você pessoalmente. Conheceu! Show! E quem quiser namorar o Cleberson, porque a auxiliadora Castro escolheu o Giovanni. Agora eles vão para o almoço, né, vão se encontrar e tudo. Almoço ou jantar, a gente vai captar todo esse momento muito especial e vai mostrar para você que tem do outro lado. E quem quiser namorar o Cleberson, agora vai com o Cleberson. 991-53-7959. Obrigada meninos, obrigada Cleberson, obrigada Giovanni, obrigada auxiliadora, obrigada a todos. Walter, é contigo. Beleza, Marcia Lasmar, parabéns então aí ao Giovanni e auxiliadora. Agora nós proporcionamos esse encontro e olha só esse programa bem bacana, né. São 12h44, a auxiliadora agora vai. Vou começar com o Alain. Alain, 10 anos de estrada, não é isso Alain? 10 anos já meu querido, 10 anos de estrada. Agora me fala um pouco dos ritmos que você toca. A gente faz de tudo um pouco dentro do sertanejo, faz o MPB também, rock nacional. E tudo um pouquinho na noite de Manaus aí. E o seu fiel escudeiro? Esse é o Daniel Tales, está comigo aí já há um tempo. Estamos juntos aí misturados, fazendo o melhor da música, acústico. Vai ter show hoje? Hoje vai ter show, vai ser lá no Muay Restobar, fica ali na Avenida do Turismo, ao lado do João de Barra. A partir das 21h. Telefone para contato com o WES que está na tela, né? Exatamente, 91534519 e 981054379. E assim a gente vai acabando o programa de hoje. Feriado, vai ter muita música aqui com o Alain de Giorgio e com o Danilo, né Danilo Tales, que eu já te conheço faz tempo. Olha, um grande beijo para você, uma ótima tarde, um bom feriado e a gente volta na segunda-feira, né Walter? Se Deus quiser a gente volta na segunda-feira com mais novidades e fique aí com as fotos do WhatsApp. Tchau, tchau. Toca, pessoal! Tchau! O meu bem, meu amor, não é domingo de manhã, vamos pegar uma palha, deu saudade do seu beijo, pra tudo andais iguais, esse é meu defeito. To namorando todo mundo, 99% anjo perfeito, mas aquele 1% é vagabundo, aquele 1% é vagabundo, safado e elas gostam. To namorando todo mundo, 99% anjo perfeito, mas aquele 1% é vagabundo, aquele 1% é vagabundo, safado e elas gostam. Só 1% Eu abro a porta e puxo a cadeira do jantar, a luz de velas pra ela se apaixonar, eu mando fogo, chocolates e cartão, e o meu problema sempre foi ter grande coração. Ligo no outro dia, no estilo da rua, meu bem, meu amor, não é domingo de manhã, vamos pegar uma palha, deu saudade do seu beijo, pra tudo andais iguais, esse é meu defeito. To namorando todo mundo, 99% anjo perfeito, mas aquele 1% é vagabundo, aquele 1% é vagabundo, safado e elas gostam. To namorando todo mundo, 99% anjo perfeito, mas aquele 1% é vagabundo, aquele 1% é vagabundo, safado e elas gostam. To namorando todo mundo, safado e elas gostam. To namorando todo mundo, safado e ela gostam.